Saiu finalmente, e eu disse que ia sair mais um trailer de Stranger Things, e ainda foi adacado, hein? A galera falando que o trailer Welcome to California tinha sido o trailer final, não ia sair nenhum trailer depois dele. Nananananananão! Agora sim eu tenho certeza de que ganhamos um trailer final digno, um trailer final épico, que vai finalmente nos dar o tom do que é que vai rolar nessa quarta temporada aguardadíssima de Stranger Things. Eu tô, eu tô adorando esse 2022, gente. É tanta série boa, é tanto filme bom, é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que tá quase aí, hein, querida? Bom, vamos a react, e aí depois eu vou comentar tudo que tem pra comentar, inclusive aquele lance de ser dividido em duas partes e tudo e tal. E você que é novo, não deixe de se inscrever, hein? Foi com a minha fuça? Curtiu minha cara? O santo bateu? Então já se inscreve que é sucesso! Vídeos chegando sempre aqui no canal, e pra você não perder nada, bora se inscrever! Você que já é de casa, meu, muito obrigado! E não se esqueçam do like, hein? Se não agora, no final do vídeo. É muito importante vocês deixarem o like pra ser recomendado. Feito isso, bora de react! 3, 2, 1, go! Ah, o laboratório, né, lá? Da terceira temporada, que é debaixo do shopping. Meu Deus! Esse relógio que tá aparecendo, acho que vai ter muita coisa com o tempo, né? Durante essa temporada. O relógio apareceu horrores. Ih, querida! Ai, credo! Tô meio um susto. A Max. Ai, o Billy. Gente, eu gostava do Billy. Me julguem. Eu achava ele meio gostoso. Por que será que eu mostro ela conversando com o Billy? Será que ele vai reaparecer o Billy? Ai, os três! Olha o trio aí! A escola... Lucas... Meu Deus, eles estão enormes! Não é uma bola. É, aí a gente já viu, né, que a Eleven vai tentar interagir, não vai conseguir. Olha o relógio de novo. Escuro. Ah, olha lá. O Hopper. O Mark. Ah, a casa. A casa do Skrill, né? Mano, que mão de Stranger Things que eu amo! Eu amo! Foi presa? Não foi presa. Tá sendo levada. Ih, querida! É, ela tem que recuperar... Olha os bichão voando! É, gata! Amei! Olha a casa de novo. Essa casa vai ser babada nessa temporada. A gente vê do outro lado. É o mundo inver... Eles foram pro mundo invertido, querida! A casa é um portal, então. Demogorgon. Quem é esse oopper? Ah, Eleven! Ah, Erika! Erika! What? Mano do céu! Eita! Que mão de Stranger Things que eu amo! Nossa, eu amo! Que isso! É um monstrão! Putz! Meu Deus do céu! Não, bom, vamos comentar. Vamos comentar logo de cara, vai! Logo no início do trailer, o que a gente pode perceber? É que a câmera tá invertida. Eu entendo um pouco de cinema. Um pouco. E eu tenho certeza que aqui eles quiseram passar a ideia de que tá tudo de cabeça pra baixo. Depois do lance do shopping, que foi como acabou a terceira temporada, pra quem se lembra, né? A gente teve no final ali a Joyce se mudando, agora sabemos que ela foi pra Califórnia e tals. E a série quis passar a ideia de que tá tudo certo, porém não, né? Já imaginávamos que não, porque a gente queria muito uma quarta temporada. Segundo os produtores, podemos esperar uma loucura épica e grandes reviravoltas. Ou seja, eles deixaram a imaginação fluir, né? E realmente a gente viu lá uns morcegão voando. Eu acho que essa temporada vai tá grandiosíssima. Depois vemos nosso trio de ouro, que ganhou nossos corações na terceira temporada também. Robin, Dustin e Steve, que aparentemente continuam unidos aí no caça-fantasmas, né? Fazendo aí o nosso trio que a gente ama. O que me deixa muito animado, afinal de contas, pra quem se lembra da terceira temporada, vou falar, o núcleo que mais me animava era o deles, sem sombra de dúvidas. Toda vez que tinha eles, o Steve de marinheirinho, eu ficava vidrado. E aí temos o Lucas no time de basquete, e o Dustin e o Mike assistindo, e eu tenho certeza que assim como eu, vocês também pensaram, meu Deus do céu, como eles estão enormes. Cara, é um zome, velho. Realmente assim, o Mike, que no caso é interpretado pelo Finn Wolfhard, ele é o que mais cresceu, assim. Eu tô em choque. Olhar pra ele e ficar em choque. A Eleven virou a Joyce, né? A aparência dela, né? É o mesmo cabelo, é o mesmo jeitão. E o Will, ai, que gracinha, né, gente? Que gracinha de adolescente que o Will tá ficando. E tem o babado de que talvez ele seja gay, né? Tem esse babado aí na série. Bom, será que teremos isso? Será que teremos essa revelação aí na série? Eu acho bacana, viu? Porque tem que ter representatividade, né? Todo mundo aí é hétero, gente. Não, apesar que não. A Robin, né? Nós temos a Robin, ela já falou que ela é lésbica. Eu adoro. Mas tem que ter um gay, gente. Tem que ter um gay. Sobrou pro Will. Will, sobrou pra você. Mais pra frente, Temos aí o vislumbre, pelo lado de fora, da casa dos Krill, que ganhou um teaser exclusivamente deles. Eu acho que isso não foi por um acaso. Obviamente, essa casa aí vai ter um papel importantíssimo nessa quarta temporada. Eu acho que ela é o portal para o mundo invertido dessa vez. Vamos ver. Eu acho. E nesse teaserzinho aí da família Krill, mostrou ali o que aparentemente foi o pai da família, tirando a vida da galera toda da casa, né? Dos filhos e da esposa. Eu tenho uma teoria sobre ele. É uma teoria basicona, mas sei lá. Eu falo daqui a pouco. Daqui a pouco, porque vai fazer mais sentido. Segura aí. Depois nós temos aí uns flashes, porém, eu printei o momento de um desses flashes. E olha só que curioso. Tem uns números aqui, olha só. Se vocês pararem nesse momento no trailer, vocês podem ir lá conferir. Olha só. 1, 4, 6, 33, 52, 2, 30. Agora, será que foi erro de renderização? Será que foi erro da galera do CGI? Ou será que tem algum significado oculto, tipo um easter egg, que os produtores colocaram pros viciados em Stranger Things encontrarem e decifrarem? O que vocês acham, hein? Eu não faço ideia do que pode ser. Realmente, já pensei aqui horrores, não consegui entender. E aí, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é pra vocês mandarem a minutagem desse vídeo aqui pros especialistas do YouTube no assunto e vamos aguardar as respostas deles, né? Isso se eles já não tiverem visto também, né? E aí a gente vai ver nos vídeos dele, porque eu adoro Stranger Things, eu gravo e eu assisto vídeos também, muitos, eu amo o universo. E aí, a parte que mais me deixou eletrizado, a galera toda no Mundo Invertido. Mano, desde a primeira temporada, eu espero pela galera entrar no tal Mundo Invertido e explorar ele, né? Ver qual é que é do lado de lá. E ver que vai ter isso nessa quarta temporada me animou demais. Apesar de eu achar que só veremos todo esse arco na segunda parte, gente, só em julho. O que vocês acham, hein? Eu, particularmente, acho que eles vão dividir desse jeito. Nós vamos ver a galera da Califórnia ter prelúdio de coisinhas esquisitas em Hawke, em Rússia e na própria Califórnia. E aí, pra mim, assim, eles vão estar esquentando o motorzinho nessa primeira parte, vão deixar a gente doido no último episódio e quando a segunda parte sair, a gente vai comer com farinha, né? De uma vez só, num dia só, a gente vai detonar a série. E tem mais coisinhas que eu acho que vai estar exclusivamente nessa primeira parte, eu vou comentar mais pra frente, porque também vai fazer mais sentido depois que eu falar algumas coisas aqui que eu percebi no trailer. Depois temos o Hopper lá na Rússia, aparentemente machucado. E eu dou o palpite aqui de que ele foi machucado pra dizer, né, o que ele sabia sobre Hawkins, os experimentos e tudo e tal. E ainda acho que eles colocaram o Hopper pra interagir com o Demogorgon, viu? Que aparece logo depois sendo solto e atacando a rapaziada. O que vocês acham? Eu acho que o Hopper vai desenvolver aí um relacionamento com o Demogorgon. Eu acho. E aí, meus amigos, a Eleven criança. Primeiro, que nostalgia boa ver essa imagem, né? Eu amei demais. Eu acho que é um CGI, tá? É um CGI mega bem feito. E aqui está um outro núcleo que eu acho que vai estar só na primeira parte. É o meu palpite. Eles provavelmente vão explorar mais essa parte que a Eleven sofria, os testes pra liberar a telecinese dela e tal. Até porque ela disse no trailer, né, que não tinha mais os poderes dela. E o cara fala que sem ela eles perdem a guerra. Logo depois ela entra num carro, num camburão lá, e vai embora. Então eu acredito que nós vamos ver a Eleven desenvolvendo os poderes lá no laboratório no passado pra que exista um gancho com ela recuperando os poderes nos dias de hoje. Eu acho que meio que eles vão estar justificando ela voltar a ter poderes com esses flashbacks aí. O que vocês acham? Eu acho isso. Comenta aí o que vocês acham. E aí apareceu a Erika e eu vou só comentar que eu simplesmente amo ela. Então, tipo, eu fiquei muito animado de ver ela no trailer e saber que ela vai ter aí um papel na quarta temporada porque, mano, a menina, o deboche dela é demais, eu amo. Tem que ter a Erika. Inclusive, eu acho que ela tem que ficar com o Dusty, hein? No final, eu acho que os dois tinham que casar. E aí a cena que deixou todo mundo doido. A Max voando. O que será, hein, gente? O que a gata dá voando? Poderes, talvez? Será que ela descobre que ela tem poderes telecinéticos também? Ou será que a gata tá possuída tipo Will na segunda temporada? Quais os palpites de vocês? Eu acho. Eu não sei. Eu acho que pode ser os dois, viu? Eu acho. E aí a Eleven de cabeça raspada gritando e explodindo tudo. Eu vi uma galera falando que pode ser a Eleven lá, criança. Eu acho que não é. Eu acho que é ela grande de novo sendo testada pra recuperar os poderes. E aqui pode ser que seja ela sentindo os poderes de novo. Tô muito doido. Gente, comenta aí. Ó, eu quero saber tudo do que vocês pensam, hein? Pelo amor de Deus, comenta essas coisas que eu tô falando pra eu saber se eu tô muito doido das minhas teorias. Depois o Murray está de volta. Outro personagem que eu amo. Isso aqui são eles com certeza indo resgatar o Hopper. Tô animado pra ver isso. Tô animado pra ver o Murray cheio de teoria a respeito do que tá acontecendo. Porque ele entrega demais. Eu adoro. Aqui a Eleven sendo arremessada no mundo invertido aparentemente tomando ali um golpe e olha aí. A gata tá grande. Pra mim ela tá grande. E tá carequinha. Cabelo curtinho no caso. Eu acho que ela vai voltar a ter o cabelo curtinho nessa temporada, hein? com o retorno dos poderes dela. Mas dessa vez provavelmente vai ser uma peruquinha. Não acho que a Billy Bobbi Brown cortou o cabelo super curto de novo. Eu acho. Vamos esperar. Depois temos a Max aqui no mundo invertido correndo do monstro e se vocês perceberem tem gente ali no que parece ser um portal. E alguém tá voando. Isso ali não é alguém voando, gente? Eu acho que é. De novo, me digam o que é que vocês acham se eu tô muito doido. Eu acho que é alguém voando. E pra mim é a Eleven. E aí o monstrão da quarta temporada finalmente revelado. E aí aquela teoria que eu comentei da casa da família Creel lá no começo. Agora eu acho que esse monstrão é o pai. Não sei, gata. Tô achando que é o pai da família. O que vocês acham? Bom, por enquanto é isso, né? Agora é esperar a série estrear. Algo que já tá aí, né meus amores? Menos de um mês teremos a primeira parte da quarta temporada liberada. E aí eu volto com tudo pra gravar pra vocês o que foi que eu achei com aquele release gostoso de tudo que foi que aconteceu. Não esquece de deixar o like, hein? Antes de sair, pelo amor de Deus, deixa o like. Se inscreve também se não for inscrito pra receber, né gente? Os vídeos novos. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Do react de hoje. Eu amo Stranger Things. Eu espero que a série esteja maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo.